O cenário na região sul ainda segue otimista para o crescimento dos pastos. Mesmo com o predomínio de tempo mais seco no decorrer dos últimos dias na região sul, a umidade do solo até declinou, mas os níveis ainda ficaram acima dos valores necessários para manter um bom crescimento dos pastos. Na maior parte dos três estados da região sul do país, a umidade está superior a 60% e nessas condições os pastos seguem com bom desenvolvimento. No decorrer dos próximos cinco dias o predomínio é de chuva, especialmente no Rio Grande do Sul. As pancadas de chuva se tornam mais fortes nas áreas mais ao sul e também ao oeste. Os volumes podem variar de 15 até 30 milímetros. Agora entre Santa Catarina e também Paraná o predomínio é de tempo firme, apenas com chances de pancadas isoladas nas áreas litorâneas. Ao longo do segundo período, essas instabilidades ainda seguem avançando pela região sul e agora os acumulados de água não devem ficar muito elevados, ficam próximos de 15 milímetros nos três estados da região sul, mas agora volta a chover de forma abrangente. Apenas no norte paranaense é que o tempo ainda segue mais firme e sem chuva abrangente. Esses acumulados de chuva, mesmo que de forma mais fracas e com pancadas de chuva mais isoladas, seguem mantendo a umidade do solo elevada, garantindo um bom crescimento dos pastos. Apenas no norte paranaense é que o tempo ainda segue mais firme e sem chuva abrangente. Apenas no norte paranaense é que o tempo ainda segue mais firme e sem chuva.